Ô Paula, eu tava lá na cantina e eu ouvi você dizendo que você tá procurando a Luísa. Não adianta ligar pra casa que ela não tá lá não. Você sabe onde é que tá a Luísa? Olha, a Paula não queria falar lá na frente de todo mundo, mas é que a Luísa, volta e meia, ela tá indo estudar com o João Carlos lá no quarto do Eric. Estudar. É, o Dado tava até comentando outro dia que eles têm faltado muitas aulas. Julie, você tem certeza dessas aspas? Olha, a Paula não tem certeza de nada. Eu só vim, eu só vim te dizer isso pra te dar uma luz da onde a sua filhinha possa estar. Obrigada, Julie. Obrigada. Despera, querida. Despera, querida. Despera, querida. Despera, querida. E o que a gente faz com isso aqui? Vira assim e bota aqui. Ai, bota aqui, João. Não sei, não gosto. Acho feio. É? Então tá bom. A gente bota aqui. Pronto. E a camisinha? Como é que a gente coloca? Primeiro é melhor a gente tirar da embalagem, né, Luísa? Mas você tem certeza que você vai querer mesmo usar a camisinha? Lógico, João. Lógico que tem que usar a camisinha. Claro, a gente falou tanto sobre os métodos de prevenção. Fica aqui, ó. É bom você ficar sabendo um pouco mais sobre sexo mesmo, porque assim você não pensa que isso é uma coisa tão terrível. Ô, menina! Você ficou bando? Ei! Você não tinha que estar na aula de natação ou na aula de judô? Sei lá onde, mas tá aí fazendo o que não deve, não é? Mãe! É isso mesmo! É impossível! Luísa! Isso é impossível, menina! Você tem 14 anos! Mal conhece esse menino e já tá aí... Nesse desfrute! Fazendo... Fazendo... Um trabalho! Estudando, dona Paula. Ah, estudando, né? Tá bom! Vocês estão me achando com cara de otária? É? Eu ouvi, eu ouvi muito bem vocês falando em sexo, em camisinha. Quando que vocês iam ter esse tipo de assunto fazendo um trabalho inocente de colégio, hein? Ué? Quando o trabalho é sobre AIDS. Trabalho é sobre AIDS. Uau, 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 uau... Trabalho é sobre AIDS. É. Para a minha aula de programa é de saúde. Ou você achou que a gente estava fazendo o quê? O quê? fazendo um trabalho sobre AIDS. Você achou que a gente estava se agarrando, né? Que idiotice, mãe! E olha, mesmo se a gente fizesse alguma coisa, você não tinha o direito de invadir aqui o quarto pra falar esse monte de bobeira. Você me magoou, viu? Me decepcionou muito. Eu estou muito decepcionada com você. Demais! Eu... Desculpa, João Carlos. Trabalho sobre AIDS. Ô, dona Paula, eu entendo. A senhora é mãe e está mais do que certa em se preocupar com a sua filha. É natural. Mas eu não tinha o direito de desconfiar assim de vocês e nem de sair acusando a Luísa dessa forma. Olha, dona Paula, de mim, você pode pensar o que quiser. Afinal, você mal me conhece, né? Agora, a Luísa... Dona Paula, sua filha, ela é tão especial. Ela tem a cabeça tão no lugar. E principalmente, ela gosta tanto de você. Você vai me desculpar o que eu vou te dizer, mas eu acho que foi muito errado, sim, da sua parte você desconfiar da sua filha.